Mas que cara de pau a sua E lembra dos lugares, festas e viagens Deixei de ir por causa de você Lembrar daquela amiga gata que você me apresentou É com ela que eu tô fazendo amor Perdeu seu time Ele contava na balada party Galera vindo com o stop derramando Whisky, vodka e chandom Perdeu seu time Ele contava na balada party Sem ninguém pra trabalhar E você de palavra pra Perdeu seu tempo, tchau, vou desligar Aleluia, menina, estenda seu Deus E pelo seu Deus Cara de pau a sua E me ficar de madrugada Depois de tudo que me fez Não dá pra acreditar Que ainda quer ficar comigo E outra vez entrar me dominar com seu veneno Lembra dos lugares, festas e viagens Eu deixei de ir por causa de você Lembrar daquela amiga gata que você me apresentou É com ela que eu tô fazendo amor E perdeu seu tempo, tchau, vou desligar Eu me contava na balada party Com o stop derramando Whisky, vodka e chandom Perdeu seu time Eu me contava na balada party Que blá, 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 e você que blá, blá, blá Perdeu seu tempo, tchau, vou desligar Música